Avança aí, primeiro aqui no galpão. Não tô vendo. Quer ir pra casa? Isso que eu ia falar. Vai que é um pra cada lado. Se ele matar um, outro mata. 3, 2, 1 e vai. Vai. Aqui, aqui. Puta. Cadê? Ele tá no aberto. Aí na sua frente. Cuidado, sua esquerda. Ele tá deitado no chão. Cuidado, cuidado. Adorando. Vai Tony, vai Tony, vai Tony. Atrás? Tem mais um outro? Na sua direita? Não, não. Ah, é um arbusto. Nossa. Deixa eu gravar essa daí. Tá? Tchau.